Saudações antarianos e antarianas, eu sou Gustavo Lopes e no TV Antares de hoje eu vou falar sobre a crítica de Quarteto Fantástico E aí galera, quinta-feira estreou Quarteto Fantástico aqui a gente tinha uma expectativa muito grande para esse filme inclusive eu vou deixar aqui o link para você assistir o vídeo que a gente falou sobre as expectativas que a gente tem para esse filme e a gente assistiu o filme e aqui eu vou falar o que eu achei desse filme que eu achei que ia ser muito bom, inclusive se você ouviu algum ruído estranho eu peço desculpas porque está rolando uma reforma muito louca aqui e era o único tempo que a gente tinha para gravar então para não deixar vocês sem vídeo eu fui obrigado a gravar mesmo assim enfim, fui assistir o filme, entrei na sala achando que o filme ia ser muito bom eu estava pronto para entrar na sala de cinema para defender esse filme com tudo que eu tenho mas eu não consegui porque o filme não é bom foi uma surpresa um filme com um diretor bom que é o Josh Trank que fez um filme muito bom que eu gosto bastante que é o Poder Sem Limites e com um elenco tão bom, a Kate Mara, o Miles Teller, o Michael B. Jordan todo mundo praticamente ali, todos muito bons uma pegada mais de ficção científica eu acho que para o Quarteto Fantástico funciona essa pegada de ficção científica então eu achei que ia ser um filme muito bom talvez até o melhor filme de herói do ano me decepcionei bastante com o filme porque o filme é um filme todo picotado me lembrou inclusive em Homem-Aranha, o espetacular Homem-Aranha, não a trilogia do Sam Raim mas os dois primeiros filmes, os dois primeiros e únicos filmes do espetacular Homem-Aranha parece que os executivos da Fox, os produtores, sei lá, eles picotaram todo o filme eles viram a versão do Josh Trank e falaram ah não, isso aqui não está legal isso aqui está Poder Sem Limites Demais e pouco de Quarteto Fantástico, vamos mudar eles começaram a mudar aquilo ali e não deu certo estúdios que castram seus diretores e roteiristas etc são conhecidos a Marvel é conhecida por isso mas eu acho que eles castram na medida do possível e da forma correta Homem-Formiga é um exemplo disso eles tiveram um orçamento muito parecido com um orçamento de Quarteto Fantástico um pouquinho maior, se eu não me engano ali, com diferença de 10 milhões tiveram problemas também, na verdade os problemas de Homem-Formiga foram muito mais graves do que os problemas de Quarteto Fantástico porque os caras tiveram que trocar tudo, eles trocaram o diretor e no Quarteto Fantástico eles não trocaram o diretor, continuou o mesmo diretor então assim, um filme que estava com tantos problemas e daí o estúdio vai e interfere ali, mas fica bom, ok o problema é que aparentemente o filme do Quarteto Fantástico estava bom o estúdio foi lá, interferiu e daí o filme não ficou bom porque cara, a visão de executivo é diferente da visão de quem gosta de cinema de quem gosta de quadrinho de quem é nerd de verdade ou até mesmo de quem não é nerd da pessoa que vai assistir um filme o executivo ele pensa de um jeito mas não é desse jeito que ele tem que pensar é por isso que o diretor ele comanda o filme porque ele tem a cabeça de quem vai assistir o filme então é importante que os diretores tenham controle sobre as suas obras o filme tem um desenvolvimento medíocre ele começa bem, tem coisas de HQs ali de repente o filme se perde totalmente numa correria louca porque o filme tem uma hora e quarenta só daí de repente eles ficam ali, sei lá, uma hora no laboratório pra explicar as coisas e explica tudo tim-tim por tim-tim e de repente quando eles voltam nossa, esse lugar mudou e de repente você vai ver pô, como assim mudou? tem uma pedra ou duas ali diferente do lugar que tava? não me pegou aquilo ali de que o cara tava dominando o lugar pô, o Dr. Chino é foda olha só, ele dominou o lugar porque não conseguiram passar essa ideia ele ser mais poderoso que os outros, ok no final de contas ele teve uma exposição maior mas não pareceu que ele tinha todo o domínio que ele tinha porque se ele tivesse todo esse domínio ele tinha transformado o planeta dele é canônico ele querer um planeta dele tá nas HQs isso consegui ali reconhecer porque o Dr. Chino, ele tem isso ele quer um planeta pra ele ele quer ser o senhor ele quer ser o dono mas fizeram isso de uma forma meio burra na minha opinião o jeito como ele é derrotado foi ridículo quando aconteceu assim eu olhei pro lado e falei não, pera não acabou o filme, né? vai ter mais coisa mas não, acabou o filme é alguma coisa que parece que são dois filmes você vai assistindo, tem um filme o filme vem com um fio condutor de repente esse fio condutor é rompido você fica sem entender dali pra frente e tudo vai desmoronando ali e isso é péssimo parece que eles quiseram fazer um filme pros fãs como eles estavam dizendo não, a gente quer fazer um filme pros fãs quadrinhos só que acho que eles mudaram de ideia de repente assim porque eles já começaram errado o filme porque, pô, a gente já bateu nessa tecla o Stan Lee já saiu falando não sei o que, não, não é preconceito e tal realmente não é porque a gente não gosta de ver mudança mas os caras já escolheram o tocha errado desenvolveram um personagem errado se você tem um personagem diferente e os fãs meio que dão uma torcida de nariz pra esse personagem você tem que focar nesse personagem eles focaram no Miley Steller que é no Senhor Fantástico ok, eu entendo mas eles tinham que ter dado uma importância maior pro tocha humano porque ele era a fonte da maior das desconfianças que a gente tinha no filme assim como em Guardiões da Galáxia os caras focaram no Guaxinim porque era um dos personagens mais problemáticos que eles iam ter pra trabalhar então eles vão lá e focam no Rocket se o Rocket der certo, der certo o filme eles não focaram no tocha humano ele não tinha uma motivação pra seguir o caminho que ele seguiu não ficou bem explicado não ficou bem explicado a relação dele com a irmã não ficou bem explicado a relação dele com o pai não ficou bem explicado a relação de nenhum deles assim o Ben Green, que é o Coisa mesmo tinha uma relação muito forte com o Reed Richards não ficou muito bem feita essa relação não acho que ficou bem inclusive a relação do quarteto como um todo porque no final do filme de repente os caras formam uma equipe eles nunca tinham trabalhado juntos eles já sabem como trabalhar juntos então infelizmente eu tenho que dar nota 4 pra esse filme parte o coração porque era um filme que eu esperava muito dele era um filme que eu achei que ia fazer um sucesso grande porque era um filme diferente de herói vinha com uma proposta diferente mas é um filme regular muita gente tá dando ruim ou péssimo pra esse filme que seriam as notas aí sei lá 2 1 0 mas eu acho que não é pra tanto o filme ele começa bem me lembrou inclusive Prometeus porque Prometeus é mais ou menos isso começa bem e depois vai ter que ir rolando mas eles acertam em alguns momentos eles acertam em alguns pontos o visual do Coisa ficou muito bom acho que faltou tempo faltou dinheiro pra eles pelo jeito faltou um pulso mais firme do diretor pra não deixar a Fox tomar conta de tudo então tem alguma coisa boa nesse filme mas eu não recomendaria assistir ele é uma pena vai ter o 2 eu espero que no 2 a Fox aprenda a lição já tomou muita porrada com X-Men deveria ter aprendido pra fazer um filme decente não fez é mais um filme cagada pra Fox e espero que agora aprenda deixa o diretor fazer o filme dele se o filme sair ruim pelo menos eles vão saber que a culpa é do diretor não é da Fox e Quarteto Fantástico 2 eles conseguem fazer alguma coisa decente boa pros fãs boa pro público em geral e que não façam mais essas merdas que eles vêm fazendo então se você gostou do vídeo deixa aquele gostei se você gostou do filme fala porquê se você não gostou do filme também fala porquê diz a sua opinião sobre o vídeo o que a gente pode melhorar porque a gente só tá aqui porque vocês tão aí então também se inscreve no canal curte a nossa página no Facebook segue a gente no Twitter e acessa o blog pra você conferir todas as notícias lá porque a gente atualiza o blog todo dia então até a próxima